Música Joga esse ataque lá nele, joga esse ataque lá nele Música 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 Pode jogar não? Música Tem muito time lá Música 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 Não, mano, agora não adianta mais que não tem mais ninguém lá, cara. Não adianta mais você jogar. É, não joga agora não. Era pra ter jogado antes. Joga ali na casa azul da direita. Joga ali na casa azul da direita. Vai pegar eles. Ali, ali, ó. Tá trocando. Joga, joga, joga ali. Joga aí, meu amigo. Joga logo, maluco, que é o da puta. É, eu fiz isso. Eu senti a lá na casa. Joga aí, joga. Aí, não, não, não. É a direita da direita. Não mora, não mora. Aí, isso, joga. Meu Deus, meu amigo, esse menino não é puta. Pintagonia. 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 Pintagonia.